Alô, amor, procura aí Pedi o meu dinheiro aí no chão, é bom você procurar, hein? Checa se tá na sala, checa se tá na varanda, hein? Sela o meu bis Pedi o meu dinheiro, por favor, procura aí 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 Checa se tá na sala, checa se tá na varanda Checa se tá no quarto, em cima da minha cama Checa se tá na sala, checa se tá na varanda Checa se tá no quarto, em cima da minha cama Não apareceu Checa no chão 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 Chega no chão, chega no chão Não apareceu Chega no chão, chega no chão 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 Xelão e o Bis Procura o dinheiro no chão Perdi o meu dinheiro, por favor, procure aí Perdi o meu dinheiro, por favor, procure aí Agora chega a citar na sala Chega a citar na varanda Chega a citar no quarto Em cima da cama Chega a citar na sala Chega a citar na varanda Chega a citar no quarto Em cima da minha cama Não apareceu Agora chega vai no chão Chega 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 no chão Não apareceu Agora chega no chão Chega no chão recurre no chão Chega no chão Chega no chão Chega no chão Apareceu? Vai começar hein há-há-hte've Beijo seu cangote, você se arrepia toda Abre uma gelada, não se vai ser perfeito Bota aquele short pra quebrar, fica bem louca Fica provocando o negão daquele jeito Senta pro seu preto, senta pro seu preto Senta pro seu preto, senta pro seu preto Senta pro seu preto, senta pro seu preto Faz o beijinho da maloca, faz o beijinho da maloca Beija seu cangote, você se arrepia toda Abre uma gelada, hoje vai ser perfeito Bota aquele short pra quebrar, fica bem louca Fica provocando o negão daquele jeito Senta pro seu preto, senta pro seu preto Senta pro seu preto, senta pro seu preto Senta pro seu preto, senta pro seu preto Senta pro seu preto, senta chora Liga pra seu ex, liga pra seu ex Hoje é dia da criança, hoje é a sua vez Liga pra seu ex, liga pra seu ex Hoje é dia da criança, hoje é a sua vez Vai chegar, vai chegar, vai chegar bem cansadinha E pina a bundinha, vai E pina a bundinha, vai Faz o dedinho da maloca, faz o dedinho da maloca Liga pra seu ex, liga pra seu ex Hoje é dia da vingança, hoje é a sua vez Liga pra seu ex, liga pra seu ex Hoje é dia da vingança, sabe o que você está? Vai chegar, vai chegar, vai chegar bem cansadinho Vai chegar, vai chegar, vai chegar bem cansadinho Vai empina a bundinha Vai empina a bundinha Vai empina a bundinha Mãos entrelaçadas na cabeça Abra a perna pra parede Polícia, chegou a revistar Mãos entrelaçadas na cabeça Abra a perna pra parede Polícia, chegou a revistar Eu passo a mão Vou te examinar, se tiver limpo eu te libero Se desacatar tenha certeza que eu te levo Te levo pro quarto, te algemô na cama Só solto se você disser que me ama Me engana Eu passo a mão Abra a latinha, abra a latinha Abra o cerveja gelada, vá Abra agora, ordinário E gela Se eu chegar na sua casa Com salda de demais Por onde você quer que eu entre? Pela porta da frente ou a porta de trás? Se eu chegar na sua casa Com salda de demais Por onde você quer que eu entre? Pela porta da frente ou a porta de trás? Porta da frente Porta da frente Se eu chegar na sua casa Com salda de demais Por onde você quer que eu entre? Pela porta da frente ou a porta de trás? Se eu chegar na sua casa Com saudade demais Por onde você quer que eu entre Pela porta da frente ou a porta de trás Porta da frente Porta da frente Porta da frente Porta que volta Porta da frente Porta da frente Porta da frente Menina você quer dar Carinho e amor Beijinho e calor Quer dar pra relaxar Pro corpo esfriar Na areia ou no mar Vamos relaxar, bebê Menina você quer dar Carinho e amor Beijinho e calor Quer dar pra relaxar Na areia ou no mar Vamos relaxar, bebê Beco raiva 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 Menina você quer dar Carinho e amor Beijinho e calor Quer dar pra relaxar Pro corpo esquentar Na areia ou no mar Vamos relaxar, bebê Menina você quer dar Carinho e amor Beijinho e calor Quer dar pra relaxar Pro corpo esquentar Na areia ou no mar Vamos relaxar, bebê Dê com raiva Dê com raiva Dê com raiva Tá abençado, bebê Dê com raiva 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 Que parada é essa chúngalo Dê com raiva Valeu, vici seti cá Apenas começando, bebê Tirou o andar comigo, agora quer de novo Só porque as suas amigas falam que eu faço gostoso Tirou o andar comigo, agora quer de novo Só porque as suas amigas falam que eu faço gostoso Liga na minha secretária, marca horário pra você A fila tá grande, isso serve pra se aprender Liga na minha secretária, marca horário pra você A fila tá grande, isso serve pra se aprender Eu boto, eu boto, eu boto, eu boto, eu boto Eu boto, eu boto, eu boto, eu boto, eu boto, eu boto Bota, 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 bota Tirou o andar comigo, agora quer de novo Só porque as suas amigas falam que eu faço gostoso Tirou o andar comigo, agora quer de novo Só porque as suas amigas falam que eu faço gostoso Liga na minha secretária, marca horário pra você A fila tá grande, isso serve pra se aprender Liga na minha secretária, marca horário pra você A fila tá grande, isso serve pra se aprender Eu boto, eu boto, eu boto, eu boto, eu boto, choque тibouh sta, bota, 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 bota A fila tá grande, isso serve pra se aprender Bota, 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 bota Bota, 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 bota Vai rolar um rock and roll, 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 vai rolar um rock and roll Bate na porta que a cama tá sacudindo Descendo, subindo Festa lá na preta, todo mundo insano Cachaça, mulherada, zoeira rolando Meninas de biquíni, shortinho, top, lance De noite não tem sol, mas o chelão aquece Festa lá na preta, todo mundo insano Cachaça, mulherada, zoeira rolando Meninas de biquíni, shortinho, top, lance De noite não tem sol, mas o Zezé aquece Vai rolar o rock, joga pra cima, bambu, virou Que parada é essa? Bate na porta que a cama tá sacudindo Festa lá na preta, todo mundo insano Descendo, subindo Bate na porta que a cama tá sacudindo Bate na porta que a cama tá sacudindo Descendo, subindo Descendo, subindo Descendo, subindo Descendo Que parada é essa, meu irmão? Eu não tenho brigar com você Só você me deixa doido Faça as paz quando vou te ver Porque você faz aquele amor gostoso Adora me provocar Coloca algemas, me prende na cama De luz e rir, mais pra mim Me beija e fala Abaixo que me ama, me ama Relaxa, 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 relaxa Odeio brigar com você, só você me deixa doido Faço as fases quando vou te ver Adora me provocar, coloca algemas Me prende na cama de lingerie Mexe pra mim, me beija e fala Mas sim que me ama, me ama Relaxa, relaxa, relaxa Relaxa, relaxa, relaxa Relaxa, relaxa, relaxa Relaxa, relaxa, relaxa Relaxa, relaxa Que anda, bebê? Relaxa, oh, oh, oh As seis horas estou explodindo Daquele jeito você sabe como é Puxa o seu cabelo, beija o seu cangote Tudo com carinho, do jeito que se quer Você pede que eu bata, que eu morro Eu te amo e te beijo e te peço, mulher Relaxa, relaxa Relaxa, relaxa Relaxa, relaxa Vem comigo, vem Relaxa, relaxa Relaxa, relaxa Relaxa, relaxa Relaxa, relaxa Relaxa Coisa boa Festa na laje do preto, hoje o negu tá na maldade Tô daquele jeito buscando a felicidade Céu tá estrelado, favoravelmente bom Na troca de olhares o bumbum controla o som Controla o som, controla o som Já foi whisky, foi tequila, eu já tô louco Precisa, quer dormir, quer descansar, quer um conforto Tenho um corte azul no meu barraco, tenho infraestrutura Tudo pra você, minha rainha da gostosura Gostosura, gostosura Mandei ralar no chão Segura que vai bater em todos os paredões, isso é hit, hein? Festa na laje do preto, hoje o negu tá na maldade Tô daquele jeito buscando a felicidade Céu tá estrelado, favoravelmente bom Na troca de olhares o bumbum controla o som Controla o som Controla o som Som, 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 som do chão Mandei ralar no chão Mandei ralar no chão Mandei ralar no chão Já foi whisky, foi tequila, eu já tô louco Princesa quer dormir, quer descansar, quer um conforto Tem um colchãozinho no barraco, tem infraestrutura Tudo pra você, minha rainha da gostosura 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 Ai, vai, mãe, chão Mandei ralar no chão Mandei ralar no chão Mandei ralar no chão Chupa lá no chão Mandei ralar no chão Mandei ralar no chão Que suíça, não? Os amigos imaginam Eu mandei ralar no chão Mandei ralar no chão Mandei ralar no chão No chão, no chão, no chão, pode ralar no chão, pode ralar no chão Vou fazer o chão premer, vou fazer cê balançar, chega aí que eu quero ver, bagaceira vai rolar Vou fazer o chão premer, vou fazer cê balançar, chega aí que eu quero ver, bagaceira vai rolar Respeita o bonde, respeita o bonde, respeita! Vai mexer seu! Vai mexer seu, vai mexer seu, vai mexer seu Eu vou fazer o chão tremer, vou fazer cê balançar Chega aí que eu quero ver, flagaceira vai rolar Vou fazer o chão tremer, vou fazer cê balançar Chega aí que eu quero ver, flagaceira vai rolar Respeita o fonte, respeita o fonte, respeita o fonte, respeita Vai mexer cê no fulmigeiro, vai mexer cê no fulmigeiro 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Esse bumbum tá te concentrando Você tá senta-me olhando Esse bumbum tá te concentrando Esse bumbum tá te concentrando Você tá senta-me olhando Coisa boa, coisa linda, coisa maravilhosa Yeah, 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 yeah Rocha, rocha Chega lá Ei, Xelão Do bolado, convidado, olha só o que ela faz O que ela faz Piaçando, provocando, sempre vem querendo mais Pois amamos essa noite, eu fiquei cansadinho Ela não me dá trégua Só me desce na minha cama, desce um quadradinho Vem sarrando e se entrega Yeah, yeah, yeah Esse bumbum tá descozinhando Esse bumbum tá descozinhando Senta, senta me olhando Senta, senta me olhando Senta, senta me olhando Esse bumbum tá descozinhando Esse bumbum tá descozinhando Senta, senta me olhando Senta, senta me olhando Senta, senta me olhando Já te disse, vou largar ela pra ficar com você Ela não faz o jeito que você sabe fazer Novinha vai no chão, novinha vai no chão Novinha vai no chão, 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 chão Novinha vai no chão, novinha vai no chão Novinha vai no chão, 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 chão Tô bolado, fumando meu cigarro, tô no moleque em carro Curtindo um rap de amor, ela me olha Viu que não nota, que não se importa Vai tomar perdido, vai tomar caô Bolado, fumando meu cigarro, tô no moleque em carro Curtindo um rap de amor, ela me olha Viu que não nota, que não se importa Vai tomar perdido, vai tomar caô Já te disse, vou largar ela pra ficar com você Ela não faz do jeito que você sabe fazer Novinha vai no chão, novinha vai no chão Novinha vai no chão, 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 chão Novinha vai no chão, no chão, no chão Ate de insulir, vou largar ela pra ficar com você Ela não faz o jeito que você sabe fazer Novinha vai no chão, novinha vai no chão Novinha vai no chão, 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 chão Novinha vai no chão, novinha vai no chão Tô bolado, fumando meu cigarro, do meu rolê com carro Curtindo um rap de amor, ela me olha Vejo que não nota, que não se importa Vai tomar perdido, vai tomar caô Bolado, fumando meu cigarro, do meu rolê com carro Curtindo um rap de amor, ela me olha Vejo que não nota, que não se importa Vai tomar perdido, vai tomar caô Já te disse, vou largar ela pra ficar com você Ela não faz o jeito que você sabe fazer Novinha vai no chão, novinha vai no chão Novinha vai no chão, 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 chão Novinha vai no chão, novinha vai no chão Chela 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 Novinha Se me der uma chance, te dou um amor e carinho Chela Chuchuquinha linda, tá doide aqui no baile Tá com a mão no chão e o bumbum tá lá em Marte Olho, mas não pego respeito sua liberdade Mas se ela me chama já bate a felicidade Avisa pra geral que o chelou Sarra com vontade Sarra com vontade Chora Sarra com vontade 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 Avisa pra geral que o chelou Chela Sarra com vontade Vambora Sarra com vontade Sarra com vontade Sarra com vontade Sarra com vontade, sarra com vontade Avisa pra geral que o Xelão chegou no pai Sarra com vontade, mas sarra com respeito Só pega se ela deixar, tá bom? Respeita as meninas Estela Avisa pra geral que o Xelão chegou no pai O baile tá seguindo muito isto e rédico As meninas descendo, bebendo shampoo, mexendo o bumbum Eu tô de virote indo pra praia relaxar Pensando em você, segurando pra não ligar Porque estamos separados sem ser que a gente se ama A casa temprime quando a gente tá na cama Deixa eu te buscar, meto o pé na porta, só quero você Vem ficar louca comigo até o amanhecer O dia raiou e eu tô louco, 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 louco Só quero você viver O dia raiou e eu tô louco, 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 louco Só quero você viver, só quero você viver Entra comigo na vibe positiva de amor Alma limpa, titulará, deixa eu enxergar A ilha tá seguindo o mundo, isso que é tipo As minas descem do bebê do chão, tô mexendo rum E eu tô de virote indo por a praia relaxar Pensando em você, segurando pra não ligar Estamos separados, eu sei que a gente se ama A casa até tem, ligando a gente tá na cama Deixa eu te buscar, meto o pé na porta, só quero você Vem ficar louca comigo até o amanhecer O dia raiou e eu tô louco, 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 louco O dia raiou e eu tô louco, 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 louco O dia raiou e eu tô louco, 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 louco Só quero você viver, só quero você viver O dia raiou e eu tô louco, 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 louco Só quero você, baby Só quero você, baby Só quero você, baby